A construção do Presídio Federal de Segurança Máxima no município gaúcho de Charqueadas está orçada em 42 milhões e contará com 218 vagas para presos de alta periculosidade. Nesta quinta-feira, em solenidade no Palácio Piratini, foi oficializada a doação de duas áreas do município ao governo federal para a construção do presídio. Os terrenos somam 252 mil metros quadrados. Em muitos estados foi mais fácil encontrar prefeitos que se dispunham a acolher o presídio federal do que governadores que se dispunham a acolher o governo federal. Por isso, governador Sartori, o agradecimento não é menos relevante à vossa excelência, porque foi o primeiro governador que de fato apoiou a escolha no seu estado e no segundo passo, a sedução e o convencimento do prefeito, da prefeitura e da sociedade local. Aos dois, meu mais sincero, muito obrigado. O governador José Ivo Sartori ressaltou que o país todo ganha com a construção do presídio federal, mas principalmente o Rio Grande do Sul. A construção do presídio federal pode ser apontada por pessoas como uma coisa não alentadora, mas nós percebemos, prefeito, que era positiva. E posso dizer que a projeção de termos mais de 200 vagas aponta um caminho, não apenas nosso, do Rio Grande do Sul, mas para todos os estados brasileiros, mas em particular para o Rio Grande do Sul. E da nossa parte, acredito que nós estamos adiantados, acho que devemos ser entre todos os estados, dos cinco estados, o primeiro em condições de dar início ao processo de construção do presídio federal, encharqueadas no Rio Grande do Sul. Música 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 Música